Joyce Não vai dar O que? Pra nós Não vai dar O que você tá querendo dizer? Eu não posso Não dá pra assumir nada com você A gente... A gente vai ter que terminar tudo Hoje, agora Pra sempre Olha direito pra mim, Caio Eu não tô te entendendo É isso, Joyce Não dá, acabou É melhor que seja assim de uma vez só Pra gente sofrer menos Sofrer menos? Você acha justo isso que tá fazendo comigo? Pra mim também não é justo Mas a gente... A gente tava... Você tava curtindo tanto o neném, Caio Ouviu até o coraçãozinho dele aqui dentro Você não achou lindo? Não se emocionou? Lá em Teresópolis Foi tão bom, apesar do sufoco A gente tava tão bem E eu falei com a minha mãe Até a minha mãe acha que você mudou Não, eu não posso casar Eu não posso assumir filho agora, Joyce A sua mãe deve tá contando com isso O seu pai também Vai ver, ele deu uma de durão Pra ver se eu assumir Eu não posso, Joyce E você tá correndo outra vez Não, não é isso, Joyce A situação é diferente Entendeu? Eu tenho que arranjar a minha vida Eu não tenho nada Eu sou duro Entendeu? Eu preciso acabar a minha faculdade Eu já sei disso tudo, Caio Eu sabia ontem, sabia hoje à tarde O que foi que mudou você? Eu conversei com a minha mãe Com a dona Silvana Pensei direito Caio, você vai começar a trabalhar Eu também posso trabalhar Eu posso fazer qualquer coisa Trabalhar em que, Joyce? Quem é que vai te oferecer um emprego? No estado que você tá Cai na real, Joyce Caio A minha mãe tá disposta a ajudar a gente Olha, eu quero te falar uma coisa Eu não devia te falar Ela pediu pra esperar um pouco A minha mãe vai ajudar a gente, Caio A gente pode ficar um pouco lá em casa Se for preciso Até a gente conseguir se arranjar O que você quer dizer com isso, Joyce? A gente casar? Ir pra sua casa com a sua mãe? Até o neném nascer, Caio Você tá maluca, Joyce? Você quer ver minha morte? Caio, eu falo com a minha mãe Olha, se você não quiser A gente não casa no papel A gente pode esperar Eu não posso casar, Joyce Com papel ou sem papel Eu não posso assumir responsabilidade agora Vai azarar minha vida Você quer dizer que viver comigo É azarar sua vida? Ai... Você complica tudo, Joyce Vê se você entende Eu não posso assumir nada nesse momento Eu preciso estar livre pra trabalhar Pra estudar Pra poder viajar e pra Inglaterra Como é que eu vou fazer isso tudo com filho e com mulher? E a dona Silvana também não vai querer Ela é moralista Ela vai achar o fim da picada Eu ter te engravidado Você não imagina a conversa que eu tive com ela, Joyce? Ela falou que eu vou ser o sucessor dela e do doutor furtado Sabe o que isso significa pra mim, Joyce? Eu vou herdar Herdar Depois eu posso pensar em casar Em ter filho Agora nós dois somos dois duros Tanto casal novinho, Caio Que passa pelo que a gente tá passando Eu sei, eu também conheço Eu conheço um monte, eu conheço um monte E sabe o que acontece? Os caras se estrepam Param de estudar Arrumam qualquer emprego porcaria pra sobreviver Eu não quero isso pra minha vida não, Joyce Os meus pais se matam de trabalhar pra eu ter uma vida melhor do que eles Agora que eu tô conseguindo Eu vou jogar tudo pro alto O que que você quer? Que eu me ferre? Minha mãe tá doente Tá com medo de perder o emprego De perder a confiança da dona Silvana Falou que é até capaz de morrer A sua mãe tá doente? E a minha mãe, Caio? E a minha mãe que tá passando por tudo isso sozinha Sem ter ninguém do lado dela pra ajudar Você tá sendo nojento, Caio, nojento Tá me tratando como se eu fosse um empecilo na sua vida No seu caminho, eu e o meu filho Eu gosto de você, Joyce, mas não dá Ela tem coragem de dizer que gosta de mim? O que que aconteceu agora? Todo mundo tava contra mim Agora eu tenho casa, comida, roupa lavada E a sua mãe que me oferece isso Presta, Caio! Você não presta, não presta! Cuidado com o bebê! Cuidado com o bebê! Cuidado com o bebê! Você quer mais é que eu morra E que ele morra junto comigo? Caio, olha, você fica com o seu emprego Fica com a sua madrinha, com a sua mãe Meu Deus do céu, tava todo mundo certo Só eu que não percebi isso Que burra que eu sou! Calma, Joyce, eu vou pegar um copo d'água Eu não quero nada Eu não quero nem um copo d'água de você, Caio Quando meu filho nascer, eu vou dizer pra ele que o pai dele morreu E eu não quero que você chegue perto de mim Nem da esquina de onde eu estiver morando com o meu filho Calma, Joyce... Só me toca! Não me toca! Eu nunca me senti tão sozinha na minha vida Eu nunca me senti tão abandonada Tão humilhada, tão desprezada Eu me ofereci pra você e pro meu pai numa bandeja, Caio E vocês me cruzaram Tchau Tchau